Deus te abençoe, renovo da alma para a sua vida, alegria, alegria, alegria de Deus, alegria de Deus para você, você é uma bênção, você é uma bênção, uma bênção de Deus, uma bênção do Altíssimo, tenha alegria e satisfação por tudo que acontece na sua vida, tenha alegria pelo dia de amanhã, comece já a imaginar as possíveis benevolências, bênçãos que o Senhor vai dar na tua vida, crie pelos olhos da fé, a fé é isso, Hebreus 11 verso 1, ora a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se vê, então se alegre, tenha alegria, prazer, contentamento, satisfação, regozijo no seu coração pelo amanhã, pelas belíssimas oportunidades que você terá, e se aparecer os obstáculos e desafios, se alegre que você vai superar, experiências você vai obter para fazer, construir a cada dia o teu ser, Deus é contigo, reflita sobre isso, se inscreva no canal, renovo da alma, ative o sininho, curta, comente, compartilhe, vamos chegar a 1 milhão de inscritos até o dia 6 de junho de 2023, e lembre-se, Jesus está voltando para a paz.